Na floresta, como um grande rei, todos os outros animais tinham medo ou respeito pelo senhor leão, que não suportava ser incomodado. Um dia, o leão dormia tranquilamente. Bom dia pessoal! Bom dia! Eu sou o rei da floresta! Tô aqui em raposa, vou tirar um cochilo, vocês viviam meu sono, tá bom? Não é que eu vou dormir, peraí. Dormi aqui pra caras meninas aqui. O senhor tá com medo, tá com medo. Não é que eu matinho, para te alvar, sair da pós, e ter um de cara com o cifre do homem. Não é que eu matinho. O ratinho, tremendo como barulho, não conseguiu fugir. Vindo de coragem, o ratinho, e curioso, por ser tudo incomodado, o leão, com o rio, adicionado o sapa, está esmagado. Como é que você ousa despertar o meu sono, ratinho? Olha o seu tamanho pra mim. Vamos aqui. Mas por que que tu tá chorando, bebê? Tu não chora. Mas hoje eu tô bonzinho, porque eu tô aqui na Raposa, é aniversário da cidade. Hoje eu não vou fazer maldade com você, vou te libertar. Ô meu leão, teu suprigo, não me mate, não queria incomodar. Foi essas crianças que disseram que era pra incomodar o senhor, teu leão. Ah, foi eles, né, que mandaram comigo. Foi ela, seu leão, foi ela, senão ela tem que ir. Quem foi? Ela, seu leão. Rapaz, eu não acredito não. Como é teu nome? Sim, Emily. Se Emily, tu mandou ele me acordar? Que maldade, eu tava dormindo, sonhando com várias comidas. A Emília, a Emília, a Emília, foi a Emília, disse que ficava amarelo. Mas tá tudo certo então. Eu te libertei, você pode ir pra casa, tranquilo, que eu vou voltar a dormir. Ô, seu leão, obrigado, obrigado. Um dia você vai precisar de ajuda, seu leão. Vou falar assim. Precisar de ajuda sua, desse tamanho aí. Rapaz, tu não tem como me ajudar não, rapaz. Eu sou o leão, o rei da floresta. O menino até chorou, ó, com medo. O rato foi embora, como um raio, e sumiu, entrando no primeiro buraco que encontrou. Tá vendo? O ratinho desse, me diz aí. Esse ratinho aí, desse tamanho aí, vai me ajudar? Olha o meu tamanho aqui. Eu acho que vai. Vai? Não tem força não, rapaz. Tem que ter força pra me ajudar. Tá certo? Eu sou o rei da floresta mesmo, ninguém mexe comigo. Não tem caçador, não tem caçadora, não tem ninguém. E o leão, que não temia, andava tranquilamente pela floresta, quando, de repente, apareceu alguns caçadores. Olha, olha, quem eu tô vendo aqui é o leão. Sim, vamos pegar. Vamos. Vamos. O leão, que faz e topar, me dá uma semana pra comer. Verdade? Verdade, vamos jogar a rede. Será que ele não vai morrer, nós? Vai, não, rapaz. A gente joga a rede, sai correndo e espera ele ir pro lado e depois volta de novo. Tá ok? Tá ok? Vamos. 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 Força, leão. Força Leão! Força Leão! Quando de repente o Ratinho ouviu o bugir O meu parabéns que está na frente Ao ver o preto na neve O preto na neve Que bom! Viu? O Ratinho! O Ratinho! Viu que você ia precisar da minha ajuda? Por favor, soltar muito aqui! Me liberta! Eu disse que eu souber assinei a seu tamanho Mas você é a única pessoa que pode me ajudar Fora Jornalento, roei das copas O que deu de alegria e lembrou De que um dia, de que um dia que se mataram O Ratinho voeu, voeu, voeu Voeu a rede É! Obrigado, seu Ratinho Apesar de serem tão diferentes Tornaram-se grandes amigos Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!